Um idoso morreu na batida frontal entre a moto que ele conduzia e um caminhão numa estrada rural da cidade de Caraí. Bateu na quina, olha lá, olha lá, bem na quina. Aí dependendo da velocidade, amigo, quem vai contar esse caso pra gente é o Fantoni. Ei, Fantoni, Fantoni a gente vê ali, né, bate na quina do caminhão, mas, ô Fantoni, é uma moto contra um caminhão, dificilmente a pessoa sai ilesa. Nós vamos falar de mais uma morte, né, Fantoni? Negometes, as colisões frontais são as mais temidas, as mais combatidas. Aqui as autoridades mais tentam prevenir, evitar, justamente por conta do resultado, morte. Dificilmente, nas colisões frontais, os passageiros e os condutores conseguem escapar. E essa não foi diferente, Negometes. O motorista do caminhão contou à polícia que ele transitava nessa estrada próximo ao córrego dos Corujas, na zona rural de Caraí, quando, de repente, ele já deparou com o motociclista vindo na direção dele. Ele disse que tentou uma manobra evasiva, mas não foi o suficiente. E, infelizmente, houve a colisão. A vítima, de 64 anos, morreu no local. E, Negometes, o que se pede, o que as autoridades pedem, é justamente para que os motoristas prestem atenção, pratiquem a direção defensiva. No caso de estrada vicinal, também conhecida como estrada de terra, aí a necessidade de Negometes, você fala em 50%, mas aí, Negometes, tem que ser 75%, tá? Porque a pista de terra, ela não tem aderência quase nenhuma, não tem rota de fuga. Então, os veículos precisam transitar numa velocidade bem ponderada e moderada para permitir, justamente, que haja, talvez, uma tentativa de, nem que seja para sair para o mato afora, para o matagal afora, mas que as pessoas tenham uma possibilidade de uma ação evasiva. E, detalhe, Negometes, que essa colisão aconteceu ontem e a polícia ainda vai fazer levantamentos para complementar os levantamentos, mas o importante é evitar, o melhor mesmo é evitar. E estrada de chão, moto Nicometes, realmente, aí exige mais ainda cuidado. Você passa de manhã, quando é a tarde a mesma coisa, não, já não é a mesma coisa, Nicometes. É, muda muito, e até o tal da costela, né, Fão Antônio? Que é aquele canto lá, que é aquela borda lá, né, próximo de onde vem a enxurrada, porque esse tipo de estrada não tem vazão d'água, né? A água vai ali pelos cantos. Aí, meu amigo, tem que diminuir, concordo com o Antônio, 75%. É, porque de uma hora para a outra derrapa, misericórdia.